E aí começou uma grande revolução no nosso negócio. E aí eu vou mostrar as coisas que a gente implementou no nosso negócio. Não necessariamente é o que em todos os negócios vai dar certo, mas para o nosso negócio é o que a gente acredita. Que susto, pareceu um tempo aqui de repente. Bom, em agosto de 2012 a gente tomou uma decisão de voltar ao atendimento, a área que atende as pessoas, para dentro do nosso negócio, para dentro do nosso escritório, investir em espaço físico, porque isso é muito pequeno quando você quer vender felicidade, você quer satisfazer o seu cliente. Isso é um detalhe muito pequeno. E o Minha Vida, a gente investe muito em gestão de pessoas. E a gente tinha na nossa empresa, o nosso atendimento, que era terceirizado, pessoas com uma cultura totalmente diferente da nossa cultura. Então a gente trouxe para dentro, principalmente para as pessoas terem a mesma cultura do que o cara que faz o produto, do que o dia a dia da nossa empresa. Então a cultura do nosso negócio é muito forte. E esse aqui é um pedaço do nosso escritório, e aqui você tem várias pessoas trabalhando, e você não sabe quem trabalha atendendo os clientes, ou quem é um programador que está fazendo o código do próximo produto. Está todo mundo junto. Você não consegue, não é uma salinha lá no fundo com vidro, falando assim, aqui é um mundo, aqui é outro mundo. É o mesmo mundo. Ah, não é uma empresa gigantesca, é impossível. Deve ser impossível mesmo. Mas eu estou falando como que a gente fez no nosso negócio. Parecia impossível também para a gente ter um negócio como esse. E aí a gente foi estudando vários cases, a gente mudou muito a nossa filosofia, e a gente até mudou o nome da nossa área, a área de atendimento, que chamava na época, ela mudou de nome para, hoje chama FFC, que é Fidelização, Felicidade e Fidelização do Cliente. Parece bobo, né? Parece, mas o cara que está no dia a dia ali falando, meu, eu trabalho na área de felicidade e fidelização do cliente, o tempo inteiro ele sabe o que ele tem que entregar. Não é um negócio que eu tenho que ficar toda hora explicando, cara, você tem que deixar o cliente feliz. Ele trabalha numa área que diz, entregue, felicidade, e automaticamente você vai ter a fidelização deles. Parece bobo, mas faz muita diferença. E aí a gente apostou numa nova gestão mesmo, de remuneração da equipe, a gente investe muito em treinamento, na empresa como um todo, e aí culturalmente isso foi herdado para a área de atendimento. A gente foi para métricas totalmente diferentes do que a gente seguia, e a gente está focado na solução do problema das pessoas, independente de qualquer coisa, a solução é o mais importante. Então a gente acredita muito nisso e na felicidade final ali da questão. E aí alguns fatores de mudança, a gente foca hoje na nossa marca, e não mais em simplesmente resolver um problema, então daquela pessoa, a gente foca na nossa marca e na fidelização de longo prazo do cliente. Hoje a gente não atende os nossos clientes, a gente conversa com os nossos clientes. E só para ilustrar isso, outro dia eu estava andando lá na empresa, e eu ouvi uma pessoa que trabalha na área de FFC, e tinha alguém cancelando a assinatura do dia de saúde. E a pessoa, eu não estava ouvindo a pessoa falando, mas deu para imaginar que ela falou, eu quero cancelar o dia de saúde. E aí a menina respondeu, mais ou menos assim, eu entendo que você não está no momento certo, não é o momento seu de vida para fazer o dia de saúde. No momento que você precisar de novo do dia de saúde, a gente vai estar aqui para atender. E a sua assinatura já está cancelada. Tipo, meu, isso é muito... É muito diferente do que a gente está acostumado, quando o cara fica, não, você não quer 4 reais de desconto, você não quer pagar 99 centavos, você não... Pô, aquele cara te enchia no saco, te enchia no saco... Não, mas eu te dou mais... Mas eu te dou direito de perder mais 10 quilos. Tipo, meu, não tem sentido. Você quer cancelar? Não é a hora de você usar o meu produto? Cara, obrigado. O dia que você quiser, eu estou aqui de novo, cara. E as pessoas voltam por causa disso. Você deixa as portas abertas. E hoje a gente... Qualquer contato, né? A gente fala de atendimento multicanais, puta, rede social, as pessoas falando com a gente em qualquer lugar, a gente padronizou que qualquer contato a gente começa por um atendimento telefônico, né? Então, uma pessoa reclama no Facebook, a gente liga para a pessoa. A pessoa reclama no nosso site, a gente liga para a pessoa. Qualquer lugar que a pessoa reclama, o primeiro contato que a gente tem é por telefone. E quando não consegue, a pessoa deixou um número errado ou coisa do tipo, a gente usa as ferramentas. A gente investiu muito numa equipe multidisciplinar, né? Ah, eu quero cancelar. Ah, não, eu vou te transferir para outra pessoa cancelar. Pô, cancela ali. Ou eu quero mudar o meu e-mail, a minha senha. Ah, não, agora eu vou te transferir para o atendimento que muda a senha. Pô, um negócio bizarro, assim. A gente forma muito as pessoas para resolver boa parte dos problemas. Então, uma pessoa está falando com um nutricionista, tirando uma dúvida se, ao invés de chuchu, ela tem que comer... Ela não gosta de chuchu, se ela pode comer abobrinha. E se ela quiser cancelar o negócio, vai ser a mesma pessoa que vai atender ela. E o resultado disso para a gente hoje é, a gente tem uma equipe 50% menor interna do que a gente tinha terceirizada, com eficiência 100% maior, e é até mais do que 100%. Então, a gente só deu uma arredondada. E ainda assim, a gente não tinha atendimento telefônico. A gente só fazia atendimento por e-mail e por chat. Então, eu tenho uma quantidade muito por... E isso também tem um investimento muito grande em produto. Hoje, a gente fez uma mudança muito grande que a área de atendimento, na época, respondia para a área de vendas, para a área de assinaturas. E hoje, a área de FFC está dentro da estrutura de produto. Isso também fez uma grande diferença. Todo produto nosso, os atendentes participam da concepção disso. Os problemas dos nossos assinantes, eles vão estar ali, dentro da área que desenvolve o produto. E não o cara de assinaturas vai passar para o cara de produto e vira um negócio que a prioridade muda o tempo todo. E o tempo voltou. Tá bom. Tô acabando. Tô acabando. Tô acabando. Se inscreva no canal.